Beleza, cambada! Seguinte, olha eu aqui, travês, falando sobre FPS. Por que, galera? Seguinte, tava bem eu gravando um vídeo sobre FPS e tal, já tava editando quando de repente eu recebo uma notificação aqui de uma live. Era exatamente do Madrugueses jogando Overwatch. Coincidência ou não, foi o que aconteceu. Tá, beleza. Enquanto eu tava editando, aí de repente eu entrei na live, tava assistindo, e galera, o que aconteceu? Eu resolvi analisar a configuração do Madrugueses e comparei com a do Jazz. Acho que é esse o nome do cara? Jazz, isso mesmo, com D, J, A, Z, Z. Tá, a configuração dos dois agora, vamos fazer uma comparação do seguinte. O processador do Jazz é o seguinte, é um Core i7-6700K, enquanto que o do Madrugueses, galera, é um Core i7-2600. Tipo assim, o do cara, tá, os dois são i7, mas o do Madrugueses é da segunda geração, enquanto que o do Jazz é da sexta geração, uma coisa assim. Inclusive é um processador parrudo pra caramba, né? Eu vou deixar as especificações técnicas dos dois processadores, tá, do próprio site da Intel, pra vocês poderem conferir. O do Madrugues, pra vocês terem ideia, é de 32 nanômetros, enquanto que o do Jazz é de 14 nanômetros. Tá, a placa de vídeo do Jazz é a NVIDIA ASUS TRIX, acho que é assim que é pronúncio, 980Ti, enquanto que a do Madrugueses é a GTX 960 de 2 GHz DDR5. Tá, o Madrugueses colocou que ele tem 16 GB de RAM, eu não achei especificação técnica aqui, de quantos de RAM que o Jazz tem, mas o Jazz tá usando o Arch Linux, enquanto que o Madrugueses usa o Ubuntu 16.04 LTS. E... Galera, repara o vídeo do Madrugueses. Oriza de D.Va. Onde D.Va? Onde D.Va nessa vida, não é não? Bora lá. Olha só, estamos aqui, 40, 50, 60 FPS doidos. E... Vamos lá. Quase. Quase, hein, meus amigos? Gostaria de The Reaper. Ela só tá saindo dessa partida. A morte caminha entre vocês. Vamos lá. Estamos entre 45, 49, 50, 52. É, tá... Tá bacana ali o desempenho. Vamos consolidar nossas defesas. Você tá sentindo perda de frames, Madrugueses? Cara, sinceramente, não estou sentindo perda de frames, não, velho. Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo, venha. Não, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. A única coisa que eu tô... Que eu tô entendendo é que eu tô morrendo fácil. Fácil, fácil, fácil. Vou pegar o Widowmaker e atirar de longe, fica mais fácil pra mim. Oh, oh, oh. Ah, moleque, não! Bom saber disso, porque esse game está caindo em um vídeo meu que eu estou editando agora. Beleza. Cara, eu não tô sentindo perda de frames, não, cara. Tipo, eu tô aqui a 40 frames, no mínimo. Né, e tá... Tá bem fluido. Bom, adivinha quem fui eu que fez a pergunta sobre as quedas bruscas? Eu. Ah, tá. Tá, galera, vocês repararam o seguinte? Mesmo os dois tendo configurações diferentes de hardware, não teve modificação nenhuma. Dos três, teve lá, sim, entre 40, 50 e 60 fps. Inclusive, pra galera de Arch, que acha que o Arch é mais rápido que todo mundo, mas sabe que todo mundo, né? Você viu que não teve diferença nenhuma. Mesmo, inclusive, o Madruguetes estava transmitindo ao vivo, né? Estava fazendo streaming com OBS, usando a própria webcam. E não teve diferença nenhuma. Entenderam? Você vê que, assim, nenhum dos dois tinha a diferença entre FPS. Inclusive, nenhum dos dois sentiram quedas bruscas nem nada. Sabe? Eu só quis fazer esse vídeo complementar pra poder mostrar isso. Porque é o seguinte, galera. Vocês têm que ter a ciência do seguinte. Que FPS, eles são importantes. Mas eles não podem ser mais importantes que o próprio jogo. Você tá jogando e tá tudo normal. Entenderam? A questão de ficar visualizando FPS, quem faz mais FPS ou menos, não pode suprir a necessidade que é a diversão do jogo. Porque se for essa questão de jogo... Então vamos lá. Eu vou dar um joguinho básico. Eu não tô desmerecendo ninguém em questão do jogo, galera. Mas é porque é um joguinho bem básico mesmo. Que foi feito na FATEC aqui de Carapicuíba. Cidade de Carapicuíba. Eu sempre passava por ela, inclusive, na hora de ir pro trabalho. Então tá, ó. Tá sob licença GPL. É o Mario. Mario Bros. E repara o seguinte. Aí, ó. Tá rodando pelo próprio terminal. E olha quantos FPS ele faz. 147, 140. É tudo feito simplesmente em shell scripts. Não tem nada demais ali. É um pouquinho ruim de controlar, galera. Porque ele é só pelas direcionais. Tanto pra pular quanto pra correr. Então, assim, até você pegar o jeito da coisa. Você morre fácil. Aí, ó. Já morri só tentando pular e acertar o bicho. Vamos pra segunda... Segunda vida. Vamos tentar. Ou eu falo e eu jogo. Eu começo a gaguejar quando eu tô jogando. É um jogo, inclusive, galera. Que só tem uma fase. E arrebenta em TFPS. Brincando ali. Chega no 140. Ou o game. Terceira e última vida. Só pra vocês darem uma olhada. Tá ali, ó. 135 FPS. Tá fazendo mais FPS que todo mundo. Ó, a diversão não é ficar vendo FPS. Porque se for, ó. Repara só. Ó, vamos ver. Parado quantos FPS ele faz. Ó, lá. 135, 129, 133, 131, 134. Ó. Morrendo ele fez 136 FPS. Então é isso, galera. Tente focar mais no jogo em si. Você não tá dando queda brusca, galera. Ah, zá quem tá fazendo mais FPS. FPS serve pra análise, galera. Como eu falei. É bom pra você ficar populando demais o cenário. Tanto de objetos quanto personagens. E aproveitar, então, galera. Que assim. Se são comentários que eu recebo. Eu tô preferindo debater os comentários. Do que ficar comentando junto com as pessoas. Porque aquilo rende demais. Nossa, é desgastante. Então eu vou preferir debater. Porque isso já vai sanar dúvidas de outras pessoas. Então já que é pra aproveitar e debater comentários. Deixa eu debater mais ou menos uns três que eu recebo aqui. Primeiro é que a galera fica falando assim. Não que jogos no Linux. Os basiquinhos dá. Mas quando é jogo muito grande. Não tem que ser no Windows. Mentira. Dá pra você jogar no Linux tranquilo. Tem gente que ainda fala mais, né. Fala assim. Não. É impossível jogar no Linux. Como é impossível, pô? É falta de experiência. Você tem que ter a sua experiência jogando no Linux pra falar isso. Vai ver. A pessoa nunca pegou num joystick com a máquina rodando no Linux pra falar uma coisa dessa. O pessoal pensa também da seguinte forma. Ah. O Windows ele faz mais FPS. Então tem que ir pra Windows. Galera. A questão de FPS no Windows não é assim que eu... Tá. O Windows ele faz mais FPS. Mas não é assim. Linux tá entregando 60. O Windows tá entregando 180. Tipo o dobro de FPS ou mais. Não galera. Tipo assim. Vai ver lá é 20, 30 FPS no máximo. É... 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 Geralmente é isso que a gente vê de ganho de FPS no Windows. Não é assim... 90 FPS a mais. 200 FPS a mais. Não. Isso aí galera já exagerou também. Assim. Ah. Por causa de 20, 30 FPS eu vou pra Windows? Não vou. Porque assim. Se é um FPS você acaba nem vendo a diferença na hora que tá jogando. E o último que eu quero debater. Que é uma pérola né. Já te recebi pelo menos uns dois ou três comentários. Esse nas redes sociais. No canal. Tem gente que chega, vira e fala. Não que os jogos do Linux parecem com o do PS2. Ó. Parabéns né. Vamos numa ilustração aqui ó. Rise of Tomb Raider no Windows. Agora olhem Rise of Tomb Raider no Linux. Galera. Toma cuidado que... Eu vou trazer isso como pérola aqui. Sabe. Pra poder quebrar esses paradigmas. Então galera. Eu fico por aqui. Eu só quis mostrar mais essas questões aí. Se vocês quiserem podem procurar mais. Talvez vocês vão ver mais gente jogando Overwatch no Linux. Através do Wine. E com arquitetura diferente né. Com configurações diferentes. E talvez o resultado vai ser o mesmo. Porque a limitação tá ali no Wine. É igual o vídeo que o... Renato do Livre Software fez. Do emulador. Acho que do Play 2. Do Play 3. Não me lembro. Em que ele mostrou por exemplo. Ele queria usar todos os threads dele. Só que não permitia. Ele tinha 12 threads. E o emulador só permitia usar 6. Por causa da limitação do próprio emulador. Que tá imitando. Que é isso que o emulador faz. Ele imita como se fosse um outro hardware. Então assim. Se o Playstation 2 só tem 6 threads. Você só vai ter 6 threads no emulador. Então você não vai conseguir usar os 12. É a mesma coisa de você usar um sistema operacional de 32 bits. Numa máquina de 64. Você só vai aproveitar 32. Entendeu? A questão tá no Wine. Mesmo assim ó. Tá funcionando de boazinha. É isso aí. Então é isso aí. Um abraço. E... Falou. Tchau. 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 Obrigado.